Olá, pregador! Seja bem-vindo para mais um vídeo que preparamos para você. E hoje eu vou indicar para você três livros que me influenciaram bastante quando eu estava dando os primeiros passos para o ministério. São livros de homilética, não são livros novos, mas são livros que você encontra facilmente em qualquer livraria. Esses livros tiveram muita influência sobre mim e me ajudaram a abrir o entendimento para a preparação e apresentação do Evangelho. Não se esqueça de se inscrever aqui na Escola de Pregadores e no final do vídeo, deixe aqui o seu joinha se você gostou. E também, se quiser, coloque aí uns comentários, faça os seus comentários, porque isso é muito importante para a gente saber que você está recebendo esse conteúdo, está interagindo conosco e assim também esse vídeo ser compartilhado com outros irmãos nossos. O primeiro livro que eu indico é o livro Como Preparar Mensagens Bíblicas, do James Braga. Meus irmãos, este foi o primeiro livro na época que eu adquiri esse livro. Ele não tinha essa capinha bonitinha, era uma capinha azul. Esse livro é um livro antigo, certamente, se você conversar com pastores mais vividos e perguntar sobre o James Braga, a maioria deles que tiveram ali uma instrução formal receberam aí as instruções a partir desse livro. Esse livro continua sendo utilizado por muitos seminários e eu também utilizo ainda muito do que esse livro ensina. Qual a vantagem dele? A vantagem dele é que é um livro muito técnico, um livro muito técnico que vai dar para você técnicas para você desenvolver mensagens. E aí ele trabalha com os três tipos mais comuns de sermões, que são o sermão temático, o sermão textual e o sermão expositivo. Na primeira parte ele apresenta esses tipos de sermões e na segunda parte ele trabalha toda a estrutura homilética, desde o título até a conclusão do sermão, ensinando técnicas que ajudam bastante a gente a organizar as ideias. Então, esse livro foi o primeiro livro que me influenciou e ainda hoje eu percebo que muita coisa que eu faço veio dele. Então, fica aqui a orientação, a dica para vocês, tá bom? O segundo livro já começou a abrir a minha visão para a pregação expositiva, que é o livro Prega a Palavra, Passos para a Pregação Expositiva, do Karl Lacker. Então, esse livro aqui, meus irmãos, é o livro que nos ensina a lidar, estudar o texto para a pregação expositiva. Também é um livro muito didático. O professor Karl faz algumas colocações, principalmente relacionando a pregação num contexto mais social e também nos ensina bastante sobre a exegese do texto bíblico, até porque a pregação expositiva, como qualquer boa pregação bíblica, tem que vir lá do estudo exegético da passagem. E aqui, nesse livro, o autor nos dá um passo a passo para você abordar vários aspectos do texto, fazer ali a estrutura analítica, da qual você vai extrair a exposição do seu sermão. Então, esse livro é um livro que me influenciou bastante, já abrindo a minha visão para entender a importância de ser um expositor bíblico, de comunicar o que realmente a Bíblia diz. O terceiro livro que me influenciou, que foi o terceiro livro que eu adquiri na época ainda de seminário, foi o livro do Robson Marinho, A Arte de Pregar. Este livro é um livro diferenciado, porque não é um livro novo, mas já trata de um tema bastante atual, que é a questão do ouvinte pós-moderno e da pós-modernidade, como essa era que nós vivemos agora influencia a pregação. E aí, o Robson Marinho tem uma pegada dentro mais da área da oratória, da retórica, e ele trabalha a questão da estruturação do sermão, mas o foco é mostrar como o pregador deve pregar de forma relevante para os ouvintes dos nossos dias. Tem muitas orientações aí de cunho retórico e dentro da oratória. Esses três livros me influenciaram bastante na parte técnica, na visão da pregação expositiva, na maneira de levar a mensagem de forma contextualizada para os meus ouvintes, e eu espero que esses livros também te ajudem. Se você quer adquirir eles, eu vou colocar aqui nas descrições o link para você adquirir cada um deles, e assim também aí se debruçar e aprender um pouco mais do que esses mestres têm a ensinar. Não se esquece de deixar o seu joinha se você gostou desse vídeo, e também deixar aqui os seus comentários. Que Deus seja sempre glorificado no teu ministério, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!